Fala galera, saudações mais uma vez do canal AVFPR Pessoa dando continuidade nas nossas vídeo-aulas de dicas turais Mais uma dica bem legal do canal, tá? Mais outro excelente programa que vai te auxiliar A recuperar dados apagados, tá? Seja centralmente ou propositadamente, tá bom? Um excelente programa Que assim como os outros, tem a sua versão paga Mas o diferencial é que a sua versão free Te possibilita recuperar até 2GB de dados apagados, tá? Se forem fotos, músicas, vídeos É bastante coisa, tá? Dá pra você recuperar bastante coisa, tá bom? Programa em questão é esse aqui, ó O Data Wizard Recovery Free Tá? Da E-Ceus, tá bom? Tá aqui com a página do desenvolvedor Pra fazer isso, eu clico aqui em baixar grátis Fez o download O instalador dele tem mais ou menos, ó 32 MB Instalado, galera O ícone dele é este, ó A aparência dele é essa aqui, ó Certo? Só uma observação Assim que você faz a instalação do programa Ele te orienta a você instalá-lo Em uma partição onde não estejam os dados que você quer recuperar Então, por exemplo Se você fez alguma coisa errada e apagou dados na C Crie uma partição e instale ele na D Pra fazer a recuperação da D Tá bom? Então, bem tranquilo Vamos lá O presuminte é bem legal, ó Ele tá aqui aberto Ele vai te mostrar O que que você tem aqui de disco rígido No seu computador Sejam partições, sejam unidades removíveis Tá? É só clicar na partição que você quer fazer a recuperação Clicou, ó E aqui o mais interessante de tudo, ó Ele te dá a opção de você filtrar Ele faz, na verdade, ele faz duas varreduras Uma varredura mais simples Outra varredura mais profunda E fazendo a varredura Ele te dá a opção De filtrar por tipos de arquivos, ó Bem legal Então, sei lá Se for em sua foto Você clica aqui em gráficos Se for só áudio Clica em áudio Se for os dois Clica nos dois Se for documento Clica em documento Tem e-mails Tem outros Também executáveis, ó Tá? Bem legal mesmo Achou o arquivo que você gostaria É só copiar Copiar ele pra outro lugar Pra você ir aos poucos E fazer a recuperação Dessas informações, tá? Então fica a dica Como expliquei pra vocês Olha, ele fez uma digitalização rápida Encontrou 22 arquivos Só que aqui embaixo Ele já tá fazendo uma digitalização mais profunda Uma varredura mais profunda Vai demorar em torno aí de 8 minutos Tá aí nela Com certeza vai encontrar Mais outros arquivos Tá bom? Encontrando É só filtrar aí Conforme a sua necessidade E copiar esses arquivos Pra outro lugar, tá? Então fica a dica Desse excelente programinha Tá bom? Você que apagou Alguma coisa Que não gostou do seu computador Não se desespere, tá? Faça download Que essa versão gratuita Vai te atender Muito bem, tá bom? Então fica a dica aí Exeus Data Recovery Wizard Free Tá bom? Então isso aí galera É você que gostou disso Seu genha Pra fortalecer o vídeo De divulgar o canal Você gostou Se inscreve E você gostou Muito mesmo Compartilha os outros vídeos Tá bom? É isso aí galera Um grande abraço Fiquem com Deus E aí